Olá pessoal, sou o professor José Luiz, vou mostrar hoje aqui como você faz para rodar o replay de mercado no 3D Trader. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui na conta de simulação, se você não tiver é só clicar aqui e solicitar, aí vai aparecer login e senha, você anota e aí é só entrar. Vou logar aqui, aí nós vamos vir aqui em cotações, replay de mercado. A primeira coisa que eu preciso fazer é importar aqui um replay. Hoje é dia 25 de novembro, desculpa, 26 de novembro, então eu quero pegar o dia de ontem, dia 25, mas pode ser qualquer data, pode ser de meses passados também. Então eu vou vir aqui em replay de mercado, importar replay, só aguardar um momentinho aqui até ela carregar. Está demorando um pouquinho, mas é, acontece. Olha lá, liberou, então eu vou marcar aqui dia 25, lembrando que você pode pegar aí, né, qualquer dia, né. Então eu vou marcar aqui dia 25. Está mostrando aqui, ó, não disponível para importação. Acho que é porque ele está marcado aqui o dia 26, ó. Mas eu vou marcar aqui o dia 25. E vou mandar importar. Ele não quer desmarcar o dia 26. Eu vou marcar aqui primeiro o que eu quero operar, né, no caso eu quero o índice. Dia 25. É, só faltou marcar aqui mesmo, por isso que não estava dando certo. Marquei ali, marquei o dia, importo. Tem certeza que deseja importar o dia 25? Sim. Vamos aguardar um momento aí até ele carregar. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aí é importar o dia que você selecionou. Aí, esse dia, depois de importado, você vai poder operar ele quantas vezes quiser, né. Se quiser importar mais dias, é só fazer aí o mesmo processo, né. Vai ter aí vários dias que você pode importar. Eu nem sei se tem algum limite, acredito que não. É bom não ficar importando muito também, né. Mas é, na verdade, eu acho que isso não acaba não pesando no 3D. Então, essa é uma coisa que eu não pesquisei ainda, eu não sei. Mas eu acredito que não tenha problema, não. Olha lá, replay importado com sucesso. Vou fechar agora aqui a janela. A não ser que eu quisesse importar mais algum dia, né. Vou voltar aqui em cotações, replay de mercado. Aí, agora que eu já importei, eu vou aqui em abrir replay de mercado. Aí, ele está falando aqui, ó. Clique no botão ao lado para iniciar a gravação do sinal. Clique no botão ao lado para importar um replay de depositório. Clique no botão ao lado para reproduzir. Então, vou mandar reproduzir. Ele vai reiniciar aqui o trade. Lembrando que quem opera pelo MetaTrader, a gente já tem um vídeo aí também ensinando como rodar replay de mercado pelo MetaTrader. Eu não gosto muito do replay do mercado do MetaTrader, que não dá para você usar indicadores, não dá para você usar as ferramentas. Então, acaba complicando um pouco. Bom, se você não estiver vendo essa tela aqui, é porque o seu gráfico está na frente. Aí, você arrasta o gráfico aí, que você vai visualizar essa tela aqui atrás, tá. Quer dizer, você posiciona um gráfico e ir cobrindo a tela toda e essa janela aqui acaba abrindo atrás dele, tá. Olha, eu tenho aqui do dia 19, né, que eu importei recentemente e a de hoje que eu importei, né, no caso do dia de ontem, né, do dia 25. Vou dar um play aqui nela. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está carregando agora, tem que aguardar só um pouquinho. Eu vou diminuir um pouco aqui a janela. Vou posicionar ela aqui nesse canto. Acredito, por eu estar gravando esse processo aqui, ele está um pouco lento. Mas aí, no seu, ele não vai demorar tanto. Lembrando, né, que com isso aqui você pode operar aí durante a noite, feriado, sábado, domingo, né. Porque a nossa bolsa aí, ela funciona aí somente das nove às seis. Então, você tem essa vantagem aqui para você treinar aí, né, as suas estratégias. Em tempo real você pode treinar pelo simulador e, fora do horário, você pode treinar aqui pelo replay de mercado. Demorando um pouco mais do que o normal. Olha lá, liberou. Quando ele fica verde assim, é porque está liberado. Então, o que está acontecendo aqui, ó. Ele pegou aqui o horário das oito e cinquenta e quatro. Então, o mercado só abre às nove. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco aqui a velocidade. Cuidado, que se você aumentar muito, ele vai pular às nove horas. Olha, se eu colocar quatro. Acho que quatro é o limite aí desejado. Para a gente não ficar esperando, né. Existe uma... Existe um jeito aqui de configurar a hora, mas ele não está funcionando, não sei por quê. Vamos aumentar para cinco. Na verdade, eu quase não uso essa ferramenta, então eu não... Não sei ao certo aqui como configura o horário, mas tem um jeito. Bom, já está quase dando nove, ó. Se eu der mais um clique aqui agora, ele vai passar das nove. Então, agora eu vou diminuir um pouco a velocidade. Eu quero pegar aqui o momento exato da abertura. Está no normal. Falta aí vinte e poucos segundos. Então, vocês vão ver aqui que a hora que ele der nove horas. Se o mercado realmente abriu às nove, né. Porque às vezes o mercado atrasa aí um minuto, dois, né. É raro atrasar, né. Mas às vezes atrasa um pouco. Então, ele vai abrir exatamente na mesma hora que ele abriu no dia vinte e cinco. Ah, deu nove horas. Então, o momento ainda não abriu, né. O que é, como eu comentei, é normal. Nove e vinte e cinco. Ainda não abriu. Olha lá, agora ele abriu. Às nove e trinta e sete ele funcionou. Então, aqui eu posso comprar, vender. Vou fazer uma compra aqui só para a gente ver. Bacana aqui também, né. Que a gente pode agora aqui. Agora que estamos comprados. Podemos colocar um stop, né. Um stop gain, um stop loss, né. A linha aqui amarela ficou bem em cima. Vou colocar aqui um stop loss de cento e cinquenta pontos. Que a linha já está quase pegando. Eu não sei como foi esse dia aqui, então. Só estou mostrando por... Como teste. Vou colocar aqui também. Aqui eu vou colocar cem pontos de gain. Se você quiser que o mercado role mais rápido, né. Para você não ficar aqui o dia todo esperando acontecer alguma coisa. Você vai vir aqui no mais também. E vou aumentar a velocidade, ó. Aí os segundos começam a passar mais rapidamente. Eu estou aqui nos cinco minutos, né. Então, cada vela dessa aqui tem cinco minutos. Deixa eu só ajeitar aqui para pegar o tempo aqui embaixo. Aí o tempo, então, está pulando de cinco em cinco segundos. Pegou o meu stop gain. Aí eu já finalizo aqui o loss. Então, bem simples, né. Não tem muito segredo. Ah, eu quero reiniciar esse mesmo mercado aqui. Então, o que eu faço? Vou dar um stop aqui nele. Ele volta para as oito e cinquenta e três. Aí eu dou um play novamente. Ele vai novamente aí iniciar. Assim que ele terminar de carregar, vai aparecer aquela tela verde e vai voltar aqui para esse horário, onde você vai configurar aqui no mais para ajeitar a hora. Então, no mais é isso aí. Então, é bem simples aí de fazer. Qualquer dúvida aí é só deixar nos comentários. Não esqueça de deixar o like também. E quem não é inscrito no canal aí, se inscrever. A gente vai ficando por aqui e valeu.